E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E pra você que já me conhece, torne-se membro do canal do Negão, meu amigo. Pra você ajudar esse casal aqui, que eu sei que você gosta muito. E além disso, você concorrer duas vezes por mês a dois livros e duas camisetas como essa aqui. Fechou? Você já vai estar ajudando muito. E pra você que ainda quer mais vantanegão, tudo bem. É o membro baratinho, R$7,99. Eu quero mais vantagens. Tem um membro de 50, tem um membro de 100 e tem um membro de 400 pila. Então, vire membro do canal do Negão aí pra ajudar a gente aí nessa toada. E aí, neguinha? Exatamente. Alessandro, eu separei essa notícia aqui pra gente falar sobre como a gente deixa a entrega, o nosso poder de decisão na mão de outras pessoas. Parece que as pessoas estão sempre esperando ali um guru pra dizer qual que é o sentido da vida. Que não falta na internet é guru querendo ganhar o dinheiro dessas pessoas. Exatamente. E aí, muita gente cai aí em muita presepada. E nessa pílula específica, a gente vai falar sobre um líder de seita sexual apocalíptica que foi condenado aí. Esses são bons, hein? É. Esses é que são bons. Há uns bons anos de prisão por conta dessa questão de seita. Mas antes, eu quero te pedir 30 segundinhos, 30 segundinhos, pra você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bagaça no ar. Dá uma olhadinha nele. Fala, pessoal. Tudo bem? Como estamos observando nesses dias, a liberdade de expressão e a justiça estão se esgotando. O sistema, através do seu braço poderoso, a imprensa, dita que são as pessoas, a ideologia, as ideias do bem. Não tem jeito. O mundo jaz maligno. O meu canal tem um conteúdo analisando os bastidores do mundo, do sistema, o mundo espiritual, como está escrito. E não vos conformeis com esse mundo, com esse sistema. Mas transformai-vos pra inovação de sua mente, pra que experimenteis a perfeita vontade de Deus. O meu canal é o Fabio Canuto. Te espero lá. Ó, se você quiser saber mais aí sobre todas essas paradas que o Fabão falou aí, é o seguinte, link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Presta atenção, hein? Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Como eu sempre digo, dá uma chegada no canal dele lá, mano. Dá uma olhada no conteúdo dele, entendeu? Quem sabe você não vai olhar assim e vai falar, quer saber? Gostei desse malandro aí. Vou seguir ele, entendeu? E aí, neguinha? Certo, certo. Vamos entender então o que aconteceu nesse caso aqui. Vira e mexe quando tem alguma coisa assim muito bizarra, eu trago aqui porque o Alessandro sempre tem algo a falar sobre o assunto. E esse assunto aqui que eu coloquei, Alessandro, é da revista Isto É, com o título Líder de seita sexual apocalíptica é condenado a mais de mil anos na Turquia. Mil anos? Mil anos. Nossa! Mas assim, é uma seita no mínimo... É bem estranho, gente. É uma seita que dói menos? Se você chegar num lugar assim, tá todo mundo... Tudo bem, todo mundo comungando ali do mesmo pensamento, mas se você achar meio bizarro, sai fora. Olha só, o líder do culto sexual apocalíptico, Adam Oktar, foi condenado na segunda-feira, dia 11, por um tribunal de Istambul, na Turquia, há mil e setenta e cinco anos de prisão. Ele é acusado de dez crimes, entre eles, agressão sexual... Sempre tem alguma coisa sexual, né? Tudo tem sexual. Abuso sexual, abuso sexual de menores, fraude, sequestro, extorsão e tentativa de espionagem política e militar. Esse cara tem 64 anos. Enquanto ele pregava visões conservadoras... Essa foi o que me deixou mais assim, ó. Enquanto ele pregava visões conservadoras, ele mantinha uma espécie de harem com mulheres chamadas por ele de gatinhas. É. Gatinhas, que eram submetidas... Você não queria que ele chamasse elas de porquinhas, né? Que eram submetidas a diversas cirurgias plásticas e costumavam ser vistas dançando em programas supostamente religiosos, apresentados por ele num canal online de TV, que ele era dono. Aí, uma das testemunhas diz o seguinte, Todas tinham que ser iguais. O penteado, o sapato, as jaquetas, tinham que ser da mesma... De uma marca cara, que eles falam até que é o Versace. Versace, assim que se lê? Versace. Versace e Gussi. O pessoal conhece. Uma das mulheres também que foi abusada, testemunhou, ela disse o seguinte, havia abuso sexual dela e de outras mulheres repetidamente... Então, ela era da Gussi Gang. Pois é. Em 2010, ele chegou a ser eleito um de 50 muçulmanos mais influentes do mundo, de acordo com a Dylistar. E nisso tudo, nessa seita aí, ele pregava a teoria de evolução das espécies. Teoria de evolução das espécies é uma farsa e o fim do mundo, e falando que o fim do mundo estava próximo. Enquanto isso... Tem até a foto aí de um monte de mulher. Cobra pra dentro. É, eu queria que você visse a foto, mas nem sei se dá pra colocar. Nossa, dependendo do jeito que tá essa foto aí... Não, não tá nada... Dependendo do jeito que... Pra vocês verem. Gente, tem coisa... Que a gente não precisa esperar muito... Ó, Alessandro, a foto. Essa aqui, isso era as gatinhas. Essa foto é boa, hein? Essa era as gatinhas. Deixa eu ver se as minas... Gente... E esse é o seito. Esse é o guru da seita. Esse é o seito. Ô, meu Deus do céu. O bagulho não quer nem abrir, ó. Tá, ó, a derrota tá hoje essa internet debaixo de chuva. Não, e com chuva ainda. Uma chuva monstra aqui, hoje tá cruel, mano. Mas tudo isso é você colocar a sua carência na mão de outra pessoa. Você precisa de um direcionamento. Cadê a foto do homem? Tá carregando. Nossa, mano. E aí, muitos desses caras que são espartinhos acabam usando aí... É... Usando da sua vulnerabilidade. Gente, eu queria mostrar a foto pra vocês aqui, mas a foto tá vindo pelo correio. Ou pra tirar o seu dinheiro, ou pra abusar do seu corpinho, né? Sabe o que é isso? Isso é a criação em casa. Vai falando... Ah, aí, baixou. Isso é a criação... Nossa, vocês têm que ver como a foto tá abrindo. Parece internet de escada. Em escadas, né? Parece internet de escada. Então, deixa eu ver se eu entendi. Calma aí. A outra foto. Vamos devagar. Vamos devagar com a dor. Tá ligado? Deixa eu ver se tá aqui mostrando a foto aqui do sangue bom aqui. Ele disse que tinha mais de mil namoradas. Não, aí até aí é normal. Esse era ele. Esse é o mano aqui. O pessoal vai ver quem eram as gatinhas. Olha só. Só pra ver se eu entendi. O cara criou uma seita. O cara criou uma seita dizendo que ia haver o fim do mundo. É. E que, provavelmente, ele tinha a piroca mágica que ia impedir... Eu não sei. Olha isso. Essas eram as mulheres. E essas mulheres... E essas mulheres... E essas mulheres foram todas enganadas. É. Ah. Elas aceitam. Parece o Chaves gritando assim com o jornal, né? Seis loiras enganadas. Tudo bem. Aí elas eram obrigadas. Acho que nem todos da seita, mas parte das mulheres que ele detinha em seu poder... Calma, calma. Tá me dizendo que essas loiras aqui... Todas tinham que fazer. Tinha que andar... Todas eram loiras inocentes. Tinha que andar bem próximas, fazer as plásticas que ele queria, de acordo com o que ele determinava. Porque senão, o fim do mundo ia acabar e elas iam pro inferno. Eu não sei o que ele falava a ponto do convencimento de te convencer a fazer uma plástica, convencer a fazer favores sexuais, como era por dentro da cena. Você tá entendendo? Você tá entendendo pra onde vai a humanidade? O senhor aí foi condenado. O malandro? Não. Calma aí. Foi condenado, foi condenado a mais de mil anos de prisão, acusado. Sabe por que ele foi condenado a mais de mil anos de prisão? Agora vamos ser sinceros aqui. Vamos. Mil anos de prisão é o cúmulo da inveja. Tá. Ó, eu vou mostrar as minas de novo. Calma aí. Volta nas minas. Isso aqui tem cara de obreira que não sabe nem o que acontece no mundo? Não sei, Alessandro. Não sei se elas também tiravam proveito fazendo suas plásticas. Eu não sei. A única coisa que eu sei é que ele foi condenado. Cadê os crimes aqui, ó? De acordo com a justiça lá da Turquia, foi condenado por agressão sexual, abuso sexual de menores, fraude, sequestro e extorsão e tentativa de espionagem política e militar. Ah, tá. Aí eu acredito. Ah, ficou aqui no... Aí eu acredito. Agora, o camarada, tira a fotinha com essas minas aqui. Isso aqui tem cara de obreira? É, são eram as gatinhas. Você tava me dizendo que essas são as gatinhas? Essas eram as gatinhas. As obreiras que... Ah... Eu não sei se é Jesus, não sei pra que santo eles rezam. É seita. Ah, esse é o nosso líder. Essas minas aqui. Esse é o Oktar. Tá certo. E ele achou... O Oktar. E ele achou essas minas aqui na rua e falou, Fia, eu vou... O fim do mundo tá chegando e eu tenho a piroca mágica. Ele falava assim que ele pregava visões conservadoras. Mas até eu... Porém... Porém, ele mantinha uma espécie de arém com mulheres chamadas de gatinhas. É uma seita bem estranha, mas enfim. Acho bom você cuidar do seu marido, viu? Porque... Pra eu abrir uma seita aí, ó. Uma seita que dói menos. Gente, pelo amor de Deus. Olha onde você conhece a confiança. Acho bom você manter o seu marido. Porque com certeza, Alessandro, ele não chegou dizendo assim, ó. Faça favores. Ele foi conquistando a confiança, envolvendo, e aí depois chega nesse ponto. Ó, me desculpe aqui as mulheres, as mulheres que me seguem. Me perdoem. O pessoal falou que é o rei da biluga. Mas é isso. Me perdoem as mulheres que me seguem, mas essas mulheres têm cara de tudo, menos de obreira. Essas não eram pobres obreiras que acreditavam no fim do mundo e ele tinha a piroca mágica. Tá ligado? A piroca... A piroca da salvação. A piroca da salvação. Meu Deus! Sabe, é por essas e outras, é por essas e outras que os caras... Que não existe mais essa coisa do homem ter várias mulheres. Porque isso daí é inveja na cara dura, mano. Os caras olhou e falaram assim, mano, eu não vou ficar aqui com a latifa toda feia, toda esquisita, e esse malandro com dez gatinhas. Não. Pode enfiar uma espionagem na bunda desse pirocudo aí pra ele aprender o que é bom pra tosse. Foi isso que aconteceu, mano. Claro, o cara tava usando uma seita, usando uma religião, nem sei o que ele pregava, exatamente. Esse mano... Você tá me dizendo o quê? Esse mano pregava... Esse mano pregava o quê? Esse... Esse mano tá mais estiloso que o Maroni, mano. Isso é o Maroni turco na cara dura, mano. Ah, tem a santa paciência. Isso é inveja. Isso é inveja, mano. Antes da gente finalizar essa pílula totalmente invejosa, eu quero te pedir 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar, ó. Dá só uma olhadinha nele. Alô, galera do canal do Legão e da Cleide. Muito prazer. Meu nome é Roger Vieira. Quero convidar todos vocês a conhecerem o meu canal. Eu moro aqui nos Estados Unidos, mais precisamente no estado da Califórnia. No meu canal vocês vão encontrar vários vlogs, preços, viagens, entrevistas com brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos e tudo o que você precisa saber se você quer passear, estudar, trabalhar ou até mesmo morar aqui nos Estados Unidos. O meu canal chama Roger Vieira em The USA. Ele vai estar aqui abaixo no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Muito obrigado, Negão e Cleide. Ó, quer saber mais, quer saber mais aí sobre o nosso parça aí, Nego Roger, que está lá na Califórnia. Esse manja tudo de Califórnia. Quer saber onde tem os tacos? Califórnia. Quer saber onde você compra um sonho? Califórnia. Quer saber onde você compra um acarajé na Califórnia? Não sei, você vai ter que assistir os vídeos dele aí para você descobrir do jeito que ele é desenrolado. Eu não duvido nada que é ele que faça. Ele ouve assim, um cara falando, nossa, queria comer um acarajé. Ele falou, olha só, tem dinheiro ali, viu? Vou comprar aqui a farinha de trigo, camarão e já era. Entendeu? Ó, link no primeiro comentário aí na descrição do vídeo. Como eu sempre peço, por favor, dê uma olhada nos patrôs aqui do nosso canal, pois eles ajudam muito a gente aqui. Beleza? É nóis.